E aí galera, então, hoje eu vou gravar um vídeo com o meu gato, pra quem não sabe ele tava internado um dia desses aí Ele ficou uns 3 dias internado e hoje eu vou mostrar a rotina com ele pós internação, né? Então é isso galera, vamos lá Então gente, olha aqui ele Ele tá um pouquinho molhado, eu não sei o que foi, mas eu acho que ele... Vou beber água, sei lá, beber água pela cabeça é bom, né? Mas eu acho que minha mãe foi limpar alguma coisinha nele Olha aqui, gente A veterinária teve que raspar algumas partes pra colocar a sonda e essas coisas Aqui também vou fazer a limpeza Nossa filha Barriguinha Ai, 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 ai Não, 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 não Então a gente vai pentear ele agora Ó gente, isso daqui é muito bom pra gato peludo Porque aí também ajuda ele porque ele engole um monte de pelo quando vai se lamber E esse pente tira muito cabelo, assim, né? Os pelos dele que fica caindo É bom também até pra não ficar caindo nos lugares Aqui, a gente penteia assim mesmo Depois aí eu pentei o resto, né? Porque tá meio ruim ficar penteando e gravando ao mesmo tempo Mas enfim, pra quem queria saber Ele está bem melhorzinho, ó Pra vocês verem como ele tá bem espertinho Ele já quer me morder Né, filho? Esse daqui é o Daron Ou então filhinho O pessoal acho que conhece mais ele como filhinho Mas o nome dele é Daron Hoje vai ser entre o pé mesmo Eu vou falando aqui É isso aí Então O que o Daron teve É uma coisa normal entre gatos, assim Muitos gatos que é castrado E essas coisas Nem que é castrado também Então Aí vai criando uma areia dentro do canal urinário dele E por causa disso ele ficou entupido Ele não conseguia fazer as necessidades E Então ele ficou entupido E ele ficou muito mal Ele ficou muito mal mesmo É uma coisa que deixa os gatos muito mal Ele quase morreu, né? A veterinária falou que não sabia como é que ele tava vivo ainda Porque ainda demorei uns três dias pra levar ele, né? Porque minha mãe pensou que ele tava só entupido Só que ele no final era Problemas de urinação E as coisas Não sei nem se o nome certo, assim, né? Os termos Mas é isso Basicamente E agora ele tá bem, né? Ele tá conseguindo comer Porque antes ele não conseguia comer Não conseguia beber água Não conseguia fazer cocô nexi E ele ficou muito mal Ele ficava Só ficava debaixo da cama Debaixo dos lugares E é tipo Gato que tá perto de morrer, sabe? Foi triste Quando você Se você tem um gato, assim E você vê esses sintomas Que ele não tá conseguindo comer Não bebe água As coisas já levam no veterinário É, observa se ele tá conseguindo fazer xixi normal Cocô E não deixa passar tanto tempo, assim Porque o Darin quase se foi Mas É, graças a Deus Ele tá aí ainda Tá vivo Ele vai passar muito tempo comigo Gravando vídeos Essas coisas Agora ele tá descansando aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Ele odeia que mexam na barriga dele Ele odeia E quando ele tava Doentinho A gente mexia E ele não tinha reação Reação de nada Agora ele tem vontade de me morder Me odeia, mas No tempo Ele não tava conseguindo Reagir de nada Calma, filho Calma Aí Agora ele tá Espertinho, gente Tá querendo me morder Brincar Aqui, ó, gente Gato castrado Eles precisam de uma ração Pra gato castrado Já como o Darin teve problemas urinários É, a gente A médica, né A veterinária Deu Esse tipo de ração, né Pra dar pra ele Que é a urinária E aí Minha mãe Comprou essa Que é a urinex Também E essa daqui A gente vai ver Qual que ele vai se adaptar melhor Porque antes Ele era acostumado Só com uma ração Ele só come ração Ele não come comida E agora a gente E agora a gente tá Tentando acostumar ele Com essas rações aqui Qual ele se adaptar melhor Que a gente vai ficar comprando pra ele É, sempre tem que ter uma aguinha Também do lado E tem aguinha em outros cômodos Vai mais pra essa daí Ai, ó gente Agora ele tá comendo Ou não Ele vai comer Deixa o gato, gente Tu fica atrapalhando o gato Comer Tem que comer E assim Quando a gente levou ele No veterinário É Ela teve que Destruir O canal urinário dele Pra ele conseguir fazer chique Já que tá entupido, né E aí, então Ele veio pra casa Ele foi na terça E voltou quinta-feira É, ele passou uns Dois pra três dias, né É, então É, quando ele voltou Ele ainda tava fazendo Um pouco de xixi com sangue Porque afetou um pouco os rins Só que agora parece Tá normal Ele ainda tá fazendo Assim, uns pinguinhos, né Ele faz um pouquinho de xixi Aí ele depois faz Mais um pouquinho Mais um pouquinho Até porque ele fez Muito xixi esses dias Ele fazia sem perceber E agora ele tá fazendo É, só os pinguinhos Porque Deve ser porque ele fez Muito xixi, né Mas aí Se ocorresse alguma coisa A gente tinha que voltar lá, né Só que Agora ele tá bem Tá espertinho Então acho que não vai precisar Aí, então é isso E agora a gente tá em observação, né A gente tá observando Quando ele vai no banheiro Até um BBB do gato, né Big gato Brasil Aqui em casa Porque a gente tem que ficar Vigiando ele toda hora Pra ver se ele tá O que ele tá fazendo Se ele tá bebendo água Se ele tá fazendo xixi Todas as necessidades certinho, né Se tá comendo Porque ele tem que ficar hidratado Então A gente tem que ficar Olhando ele toda hora, né Aí, gente Eu adoro ficar nessa cadeira aqui Ó Tava dormindo Mas eu acordei Filhinho A veterinária Me pesou ele Ele tá com 7 quilos Gente, eu vou fazer uma festinha surpresa Aqui pro filhinho Agora Espero que ele goste Vocês vão ver tudo agora Vou mostrar pra vocês tudo Antes de trazer ele Aqui, ó Os convidados Tô me sentindo muito idiota A comida Aqui é o bolo Esse vai ser o bolo Vai ser a comida dele Porque ele tem que comer E a aguinha também Aqui é o refrigerante Gente Ó O Shrek veio E todos Os animaizinhos Os amigos dele Então essa é a festinha E aqui também, ó Gente Tem uma música Aqui já É Pra deixar o clima melhor, né Música boa Gente Darinho tá aqui E agora, filho Você vai ver sua festa Ele não viu ainda, gente Agora ele vai ver A festa dele Ó Ó sua festa, filho Ó Eita, que festa boa, mãe Ó, gente Ele adorou a festa Tá vendo? Nossa, que tédio Sua festa, filho Não vai-se embora Não, não pode ir embora Sua festa Fica aqui Ali, ó Vamos bater parabéns pro Dara Pronto E agora, ó Come, filho Eu sou boa Não, você quer falar com a galera? Fala então com a galera Fala com a galera, filho Fala ali, ó Com a galerinha Ele não vai conseguir ir embora Porque Eu tampei ali Ou ele vai conseguir Olha a música Ele gostou, gente Tadinho Ele não consegue ir embora Peraí, eu vou ajudar Ele foi embora Ele foi embora, gente Então É... Resumindo Ele odiou Tudo bem Então, gente Essa frase aqui é pra vocês também Ó, 100 inscritos Estamos com 100 inscritos do canal Uhul E aqui tá todo mundo comemorando Galera, esse vídeo Galera, esse vídeo aqui foi mais pra mostrar como tá o Darinho E pra agradecer aos 100 inscritos também Muito obrigada aí a todo mundo que se inscreveu no canal Que está ajudando aí Que tá curtindo os vídeos E é isso, gente Espero que vocês gostem desse daqui também Espero que o Darinho melhore Porque assim, ele não tá 100% ainda Mas tá lá nos seus 95 Vamos se dizer assim, né Então é isso, galera Gente Ó, você olha assim, ó Fala, meu Deus O que que é isso? Estrela de safado Aí vai ver Ó quem tá aqui Filho O que é isso, gente? Muito safado Ele adora se esconder Debaixo desses panos Assim, essas coisas Não sei porquê Acho que todo gato é assim Meio louquinho da cabeça Filho Se foi Agora eu tô saindo E assim, eu quero agradecer muito As pessoas que mandaram mensagem positiva, né Sobre o Darinho E essas coisas Obrigada pelas mensagens positivas Vocês me ajudaram bastante Porque só Deus mesmo Eu tava muito aflita Tava com medo Dele partir, né E graças a Deus É tudo certo, né Gente Então É isso Eu quero agradecer muito Vocês E realmente Tipo, eu não esperava De jeito nenhum Assim, que a gente ainda Bateria Ser inscrito De um mês para o outro Vamos dizer Tempos atrás Eu tinha gravado um vídeo Agradecendo 50 inscritos E do nada Agora 100 inscritos Então Também agradeço O pessoal que divulgou Que ajudou o trabalho E Que mesmo sendo divertido Gostando pra caramba É uma coisa que dá trabalho Editar as coisas E É isso, né Gente Eu agradeço mesmo A todos vocês Todos os amigos Que Mandaram mensagens positivas É isso Tchau Agora A avó dele Vai cuidar dele um pouco Porque eu vou sair Eu tenho que sair agora E a avózinha dele Vai cuidar dele Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Compartilhe Deixa o like aí Se inscreva no canal E compartilhe, né Sempre é bom compartilhar E é isso Então Tchau